Olá, tudo bom? Meu nome é Thaís, eu sou residente técnica aqui do IDR, do Núcleo de Água Indústrias, e essa é uma série de vídeos sobre a presença das água indústrias nas redes sociais. A gente tem aqui como nosso tema principal o mercado digital para as água indústrias. E essa série de vídeos faz parte do projeto de inserção digital de empreendimentos da agroindústria familiar rural do Paraná para comercialização em cadeias curtas, basicamente como as redes sociais podem promover as vendas das agroindústrias. Sobre o que a gente vai falar hoje? Nosso primeiro ponto é o que é mercado eletrônico, Como as redes sociais ajudam no meu negócio E identidade de marca, como criar uma marca O que é e-commerce, ou seja, mercado eletrônico? O e-commerce quer dizer comércio eletrônico na tradução do inglês e é um modelo de negócios que engloba vendas de produtos e serviços que acontecem por meio de canais digitais, Ou seja, basicamente é uma loja virtual e você provavelmente talvez já tenha adquirido alguma coisa dessas lojas virtuais. A gente tem como exemplo aqui de lojas virtuais muito famosas a Amazon, a Americanas, a Magazine Luiza e a Shoppe e também páginas no Facebook ou no Instagram que fazem vendas que também podem ser consideradas e-commerce, ou seja, lojas virtuais. Como as redes sociais ajudam no meu negócio? Antigamente, a publicidade de produtos antes das redes sociais era feita em autodosses, revistas, jornais, rádios, propagandas e elas necessitavam de um alto custo. Atualmente, essas propagandas desses produtos podem ser feitas nas redes sociais, no Google Meu Negócio, no WhatsApp, Facebook, Instagram e elas possuem um menor custo e muitas dessas redes sociais não possuem nenhum custo para empresas. Cerca de 81% da população brasileira está na internet e são a média de 180 milhões de pessoas. O celular ainda é a forma mais comum de conexão e compras dessas pessoas. O acesso à internet antes da pandemia na zona rural era de 53% das pessoas e agora chegou a ser cerca de 73% no ano de 2021. As redes sociais são consideradas umas ferramentas indispensáveis. De vida longa, você provavelmente já conhece alguém que já teve o Orkut, que é uma rede social, ou que usa o WhatsApp, que é um aplicativo de mensagens, também considerado uma rede social, ou que tem Instagram. E neles é possível comunicação direta com o seu consumidor, basta eles mandarem uma mensagem, perguntando sobre o seu produto e você consegue responder sem ter um intermediário de vendas, ou seja, a venda é direta para o consumidor. E a maioria delas não possui custo nenhum para as empresas. O que é identidade de marca? A identidade de marca é a representação dos valores e conceitos de uma empresa. É uma característica única e marcante de uma organização que consegue se comunicar com eficiência com o mercado. Por exemplo, agora mesmo estou usando o Canvas, que o Canvas tem como identidade de marca uma plataforma de design gráfico que permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, infográficos, posters e outros conteúdos visuais. Essa é a identidade de marca do Canvas. Aqui a gente tem algumas identidades de marcas famosas que só para você ver esse logo dessas marcas, você já consegue saber de quem é que eu estou falando aqui. Eu coloquei aqui a Márcia, a Nike e a Coca-Cola, porque a identidade visual deles, dessas marcas, é tão forte que só ver a logo sem ver o nome das marcas, a gente já consegue saber de quem a gente está falando. E agora é um tutorial bem rapidinho de um passo a passo de como criar uma marca que fique na cabeça do seu cliente. Primeiro passo, invente um nome. Pode parecer bastante simples, mas é muito importante listar o nome de seus concorrentes. Por exemplo, eu coloquei aqui a agricultora Maria da Silva, e ela vende geleias orgânicas, e ela colocou o nome da marca dela, geleias orgânicas Silva, que fala sobre o produto que ela vai vender, que são geleias, fala sobre a característica do produto dela, que é orgânico, e possui o sobrenome dela. Ou seja, vai ajudar o cliente dela a diferenciar a marca dela. São palavras que poderiam melhor traduzir o que o produto faz, o que a sua marca faz. E também pode verificar no INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quais marcas estão disponíveis para serem registradas, caso você queira no futuro registrar o nome da sua marca. Segundo passo, elabore uma declaração de posicionamento. O que é que isso vai dizer? Basicamente, a gente tem uma frase que vai dizer o porquê que a sua marca existe, o que é que ele diferencia das outras marcas, qual o problema que sua marca resolve e por que as pessoas deveriam adquirir o seu produto. Eu coloquei aqui embaixo um exemplo de uma frase para você pensar nessa declaração de posicionamento e aqui no próximo slide eu vou completar ela para vocês. Aqui, por exemplo, falando das nossas geleias orgânicas ainda, que foi nosso primeiro exemplo, para o nosso público-alvo, famílias que estão insatisfeitas com produtos artificiais, que vai ser a dor que o nosso produto vai resolver, que são os produtos artificiais. Nossa geleia orgânica, que é o nosso produto, é da agricultura familiar e é um produto sem o centro da fruta. Ou seja, a resolução do nosso problema, que é a dor do nosso cliente, a gente vai resolver ela. E diferente das geleias industrializadas atuais, que são as alternativas atuais, nós entregamos sabor, saúde e qualidade para a sua casa. E vai ser aí, no final, a característica do seu produto. Terceiro passo, descreva a promessa da sua marca. Qual o seu diferencial? Basicamente vai ser uma frase curta, que vai ser de fácil memorização e que vai descrever o seu produto. Por exemplo, você deve ter escutado em propaganda na televisão a cerveja que desce redondo. Esse é o slogan de promessa de marca da Skol, ou todo mundo usa, que é o da Havaianas, que também é bem famoso. Aqui eu coloquei como, por exemplo, da nossa marca de geleias orgânicas, saudável e segura só ela. Ou seja, é um exemplo de uma frase curta bem pequena, que vai ficar na memória do seu cliente, que vai basicamente descrever o seu produto e o que é que ele resolve. Passo 4, defina a personalidade da sua marca. Geralmente tem seis palavras ou menos que vai dizer qual a direção da sua marca, o que é que ela representa. Eu coloquei, por exemplo, saudável, feliz, saborosa, alegre, orgânica e da família rural, descrevendo a nossa marca de geleias orgânicas. E aqui algumas imagens que ajudam a passar essa personalidade da marca do nosso produto. Quinta etapa, crie o logotipo. E aí a gente vai pensar em três partes. Qual vai ser a nossa paleta de cores que a gente vai usar no logotipo da sua marca, na nossa postagem também nas redes sociais. E aqui eu escolhi o vermelho e o branco, que, por exemplo, a minha geleia principal poderia ser a de morango. E aí eu escolhi esse como meu logotipo. As imagens que eu escolhi imagens aqui, como, por exemplo, aqui essa geleia e esse casal aqui, essa família aqui, para exemplificar que o nosso produto é um produto orgânico, por exemplo. E a tipografia. E aí na internet você pode já várias tipografias para escrever o logo da sua marca. E eu coloquei aqui essa tipografia que eu achei no canvas de geleias orgânico e silva. E o meu logo ficou assim, desse jeito. E aqui a gente tem mais ou menos como é que ficou tudo na nossa marca. Nosso nome, geleia orgânica e silva. Nossa logo marca aqui, como ficou o nosso produto. Nossa promessa, que ela é saudável e segura, só ela. Características, sabor, saúde, qualidade para a sua casa. E a personalidade do nosso produto. É saudável, feliz, saborosa. E nossos consumidores, quem são? São famílias que valorizam a saúde para os orgânicos que são de origem familiar. Aqui uma marca muito famosa, a Coca-Cola. Aqui o aspecto físico da Coca-Cola, como é? Tem um logo aqui na bebida. As características delas são socialização e compartilhamento. Sempre a gente que vê com propaganda da Coca-Cola, tem sempre vários jovens, e eles estão lá compartilhando a bebida, todo mundo muito feliz. E essa é a imagem de personalidade que eles querem passar para os seus consumidores. que a Coca-Cola é feliz, alegre, refrescante, e preza os bons momentos e o ato de compartilhar. E seus consumidores, não são só propagandas, ou seja, que eles querem mostrar ao público quem é que eles querem vender, são entre 15 e 18 anos que valorizam diversão, amizades e esportes. A sua marca deve refletir em tudo o que o seu cliente pode ver, ler e ouvir. Ou seja, ele deve estar em todo ponto de contato com o seu cliente. Se o cliente entra na sua loja, acessa o seu site ou conversa com o atendente, ele tem que lembrar da sua marca, quais são os pontos-chave da sua marca e o que ela passa para o seu cliente. Nos nossos próximos vídeos eu vou falar sobre contas básicas de administração nas redes, ou seja, o que é que eu preciso para começar a colocar os meus produtos nas redes sociais. O Google Mon Negócio e eu vou falar um pouco sobre endereço e imagem da agroindústria. E o Google Mon Negócio, basicamente, a gente vai pesquisar lá na barra de negócios, lá na barra de pesquisa do Google, a gente vai colocar lá a nossa agroindústria e quando alguém pesquisar sobre o nosso produto, vai aparecer lá a nossa agroindústria. E aqui vocês podem me achar pelo meu Instagram, Thais Otec, ou pelo meu LinkedIn, que também tem o mesmo nome, Thais Otec, e me fazer qualquer pergunta lá. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!